Fala meus queridos bigolandos, eu sou Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu resolvi hoje trazer pra vocês que assim como eu possuem esses carinhas aqui em casa ou apartamento, as dicas que eu utilizei com o Benjamim desde quando ele era filhote. Mas pera aí um pouquinho, eu sei que existem muitas pessoas que tem dicas, técnicas, métodos e todo aquele tipo de coisa. O que eu tô passando pra vocês foi exatamente o que eu fiz e que como vocês podem ver nos vídeos, no Instagram e quem me conhece pessoalmente, o Benjamim melhorou muito o comportamento e hoje com certeza ele é aquele cachorro que eu pedi pra Deus. Na nossa primeira aula você vai ver pontos importantíssimos, pode parecer o básico, mas se você fizer isso eu tenho certeza que o comportamento com o seu Beagle vai melhorar muito. Eu tô disponibilizando gratuitamente esse conteúdo aqui no canal Bigolando. Isso, gratuitamente. Mas se você quiser ajudar ainda mais o canal, seja um membro. Aqui embaixo na descrição tem o link pra você se tornar um membro VIP e exclusivo aqui do canal Bigolando. Mas, é, vamos melhorar esse comportamento? Vamos melhorar o relacionamento entre Beagle e tutor? Roda a vinheta, vamos pro vídeo. Então, queridos Beaglelandos, como eu havia comentado com vocês, aqui eu trago basicamente a forma, a maneira com que eu preparei, com que eu construí o relacionamento entre eu e o Benjamim durante esses cinco anos. Minha primeira experiência foi com a Shakira, minha Beagle de 11 anos, na qual eu pude aprender muito, mas com o Benjamim foi algo mais próximo, algo mais, podemos dizer, metódico e com uma rotina totalmente levada a sério. Não digo que outros métodos, outras maneiras que existem por aí, não vão ajudar. Mas sim, interpretem isso como uma forma a mais de vocês buscarem um bigo com um relacionamento muito bom entre tutor e cachorro. Começando por aqui, eu acho muito interessante que vocês sempre pensem nisso, principalmente optar por ter um filhote. Então, eu sempre busquei entender essa parte biológica, essa parte do desmame dos cães. E com todos os profissionais que eu pude conversar até hoje, foi basicamente unanimidade. de tentar optar por um filhote somente após os 50 dias de nascimento. Aqui, muitas vezes, a gente acaba se deparando com algumas questões como tá, mas o canil só vai me liberar, o canil só vai me vender se eu pegar o meu filhote com 35 dias, com 40 dias. Já digo pra vocês, eu, Léo, não compactuo com esse tipo de coisa. Acredito que, além, mais do que a gente entender que existir um comportamento, que ter qualquer outra coisa, é muito importante a gente dar valor à vida. Então, nesse período, principalmente, é um período crucial pra que o cachorro, ele aprenda e que ele obtenha todo aquele amor materno, todos aqueles indícios de comportamento que ele precisa. Por isso, eu indico a todos vocês que, se hoje estão optando por um filhote de Beagle, aceitem só após os 50 dias do nascimento. Antes dos 50 dias é um período que, basicamente, ele vai ser crucial. Por quê? Ali, nesses 50 dias, junto com a mãe biológica, o cachorro vai ter contato, ele vai se apropriar do amor materno, ele vai ter um certo conforto, ele vai começar os primeiros indícios do que vem a ser a coragem dele pra enfrentar um ambiente desconhecido, como é o caso dele ir pra sua casa, ou enfrentar todos os perigos e problemas que podem vir daqui pra frente. E um detalhe importante, o comportamento dele. Então, ele tendo esses quatro fatores junto com a mãe biológica, facilita muito no comportamento. Porque, após os 50 dias, que basicamente é quando o cachorro chega na sua casa, ele já começa a conhecer, ele já entra naquela fase do conhecimento. Opa, peraí, eu não tô mais com a minha mãe. Eu não tenho mais pra onde correr. Agora eu preciso sobreviver. Nessa fase, é onde a gente começa a interpretar, a passar pro cachorro, quem realmente é o tutor, quem realmente é o líder. E que essa pessoa está ali pra oferecer todo tipo de conhecimento, todo tipo de benefícios, todo tipo de dicas ou ensinamentos pra que ele sobreviva. E, claro, que ele conheça totalmente o território, aonde é que ele está inserido. Logo após o cachorro chegar na sua casa, aí a gente já entra em algo muito importante, que é a linguagem da raça. Por que eu chamei de linguagem da raça essa parte? Porque, basicamente, é onde a gente já começa a se comunicar com o cachorro. Onde a gente começa a comunicar, começa a chamar o Beagle pelo nome, começa a inserir a técnica do não, por exemplo, que tem aqui no canal e vocês já viram alguns vídeos, aonde o faro do Beagle está muito apurado. E aqui a gente já vê os primeiros indícios da inteligência desses cães. Ou, então, os primeiros indícios de dominância. E aqui nós precisamos, de certa forma, criar as regras. Ou estipular as regras pra que eles entendam. Então, prestem muito bem atenção. Antes, quando eles estão com as mães, com a mãe biológica, quando eles estão lá no canil, é a fase que eles cometem poucos erros. Eles são consertados, eles são corrigidos. Melhor dizendo, corrigidos pela mãe biológica. Após os 50 dias, quando ele entra dentro da sua casa, a gente já vê os primeiros erros. E depois, quando tentamos se comunicar com esses cães, ensinando, adestrando, ou seja, mostrando o que pode e o que não pode, é a parte onde a gente mais comete erros. Sim, essa é a parte que a gente mais erra. E por incrível que pareça, nas fases que a gente mais erra, entre os primeiros erros e os outros erros, é a fase onde o cachorro está inserido no nosso ambiente. Ou seja, tudo isso representado por esse quadrado amarelo é de responsabilidade nossa. Entender, ensinar, persistir, e claro, sempre, com muita disciplina, mostrar para o cachorro aquilo que a gente quer que ele faça. Vamos começando pelo espaço. Imaginem agora um cenário de vocês. Digamos que o cachorro de vocês chegou e vocês deixam ele num quarto. Ou vocês deixam ele em um cercadinho, pra ele começar a aprender a fazer o xixi e o cocô no lugar, pra ele começar a aprender alguns hábitos, pra ele comer legal, pra ele ter água disponível. Ou seja, ele começou a conhecer esse ambiente. Até porque essa é a fase de exploração e conhecimento, antes dele ir pra rua. Pensem, tudo que está dentro da sua casa, tudo que está dentro do espaço onde é que você está inserido, é exclusivamente seu. Agora chegou outra pessoa, e de certa forma, precisa... Outra pessoa não, outro ser, um cachorro, um bigo, e agora ele precisa conhecer e sobreviver nesse espaço. Essa é a visão do cachorro até três meses, independente do espaço onde ele esteja inserido. Lembre-se que o beagle, ele é um cachorro com o faro extremamente apurado, extremamente curioso, e que vai buscar todo tipo de coisas diferentes pra que ele possa fazer, pra não se manter entediado. Então, não o deixe entediado. Comece a inserir brinquedos, comece aqui algumas brincadeiras, ou seja, mostrar pra ele quem é o verdadeiro líder. Quando a gente está chegando perto dos quatro meses, veja que o espaço onde o beagle está inserido, e isso eu chamo espaço, a sua casa, o seu território, o cheiro que tem na cozinha, o cheiro que tem nos quartos, no banheiro, o seu cheiro, o cheiro dos familiares, isso que eu chamo de espaço reduzido, que é representado nesse quadrado azul, quando o beagle está com quatro meses, onde ele já conhece esses odores, veja que o espaço já vai ficando um pouco menor pra ele. Ou seja, o faro e a curiosidade dele crescem em cima desse espaço. Automaticamente, ele começa a ter mais energia, mais disposição, ele começa a se desenvolver. E com isso, buscando cada vez mais formas diferentes de sobreviver. Com cinco meses, então, é basicamente os meses mais críticos do beagle. Por quê? De cinco pra seis, onde geralmente a gente já tem todas as vacinas, e o cachorro, ele já sim, pode se preparar pra um passeio na rua, ou em qualquer outro lugar, o espaço já tá ficando pequeno. Ou seja, eu já gastei muita energia nesse espaço, eu já cheirei esse espaço, eu já conheço tudo isso, e não tem mais nada de legal pra eu fazer aqui. Aqui é aquela velha história, é a gente quando compra um carro, quer comprar um carro maior, compra um carro maior, quer um maior ainda, comprou um maior ainda, quer outro maior. Ou seja, a gente sempre vai tendo essa ambição de conseguir explorar e conquistar as coisas. Quando a gente chega aos seis meses, então, tá na hora da gente ir pra rua. Porque o espaço realmente, ele ficou pequeno. Léo, mas e aí? Se o espaço do beagle ficou pequeno, eu tenho que mudar de casa? Não. Aqui a gente começa um processo simples, um processo muito rico no comportamento do beagle, que é a rotina. Aqui nós vamos começar a elaborar uma rotina pra que o seu beagle seja obediente, que seu beagle seja um cachorro fácil de negociar, que ele tenha atenção total a você, e que você consiga satisfazer e suprir todas as necessidades que ele vai encontrar daqui pra frente. Então, essa geralmente é a fase dos passeios, onde a gente vai inserir o cão na rua. E aí, se a gente for falar de passeios, principalmente de passeios, eu trago pra vocês aqui três fatores fundamentais pro comportamento do beagle. As brincadeiras, os passeios e a socialização. Lembrando que as brincadeiras, principalmente, você já começa desde quando o cachorro entrou na sua casa. A socialização, se você tem um cachorro, um outro cão, ou um outro pet dentro de casa, ela já vai começar nessa fase também. Mas caso você não tenha, seja o seu primeiro cão, a socialização começa também na fase dos passeios. Obviamente, junto com os passeios. E aqui eu acho que é a parte crucial pra todo esse comportamento e esse desenvolvimento do beagle. aqui a gente pode ver três escalas de baixa, média e alta em cima desses três itens que são fundamentais pra tudo, gente. Não tirem isso da cabeça. Brincadeiras, passeios, socialização. Sempre tragam isso pra uma rotina. O que é considerado basicamente baixo? Imaginem que o cão de vocês fica oito horas por dia sozinho, esperando você chegar, esperando a hora, talvez, de passear. Ou seja, olhando pra tudo que o cerca. Faça um exercício, olhe pra em volta de vocês. Há quanto tempo essa TV, esse roupeiro, essa mesa, enfim, esses objetos estão no mesmo lugar? Pra visão do cão, também. Aquilo tá sempre ali, não muda, não tem nada de diferente. Isso vai se tornando pequeno. Por isso, que ele ficar o tempo todo dentro de casa, mesmo tendo um quintal, quando eu falo casa, eu falo da parte externa também. Eu cito a parte externa também dentro da casa, do contexto da casa, porque são os mesmos cheiros, são as mesmas coisas, a mesma forma. Então, esse cão dentro de casa, imagine que você vai passear com ele uma vez por dia, durante 30 minutos. Que esse cão, ele não socializa. E esse cão, você brinca com ele em torno de 20 minutos. Você chega em casa, brinca, joga duas, três vezes bolinha, cabo de guerra e tudo, esquece. Agora imagine que você vai chegar em casa e vai brincar uma vez em torno de 40 minutos com esse cão. E vai ter dois passeios de 40, de aproximadamente 40 minutos cada. Um de manhã, um ao meio-dia, um amanhã, outro à noite, assim que você chega do trabalho. E esse cão, ele vai socializar. E agora imagine um terceiro cenário, no qual você vai brincar duas vezes em torno de 40 minutos. Aqui, vamos utilizar esses dados aqui como mínimo. Mínimo de 40 minutos, vai passear duas vezes, em torno de uma hora e 15 cada passeio. E claro, vai socializar. Ou seja, vai corrigir o cachorro, vai levar ele próximo de outros cães. Isso podem ser cães que estão do outro lado de um portão. Isso pode ser cães que estão em uma praça. Ou seja, todo esse tipo de coisa. Digamos que você tem três opções aqui. Acreditem, essas três opções vão influenciar no comportamento do seu bigo. Por exemplo, se você segue essa baixa porque você não tem tempo, porque você não consegue, porque não tem outros cães, porque você não achou meios e o seu cachorro está dentro de casa, o seu cachorro pode, gente, eu não estou dizendo que isso aqui é automático, mas ele pode mostrar muita ansiedade, ele pode ser desobediente, ele pode ter índices de agressividade, de dominância, que é quando o cachorro acha que manda em todo o território, pode ter destruição de objetos de uma forma muito mais rápida, ou seja, nada está bom, tudo que ele pega ele destrói. O estresse aqui é muito alto do cão. Então, às vezes, a gente vê até casos de cão que está, a gente parece que está com aquele aspecto cansado, mas o cão está totalmente estressado. Aqui podem aparecer algumas doenças psicológicas, sim, eles também têm isso, eu já comentei em alguns vídeos, latidos em excesso, ou seja, o cão não para de latir, não para de uivar, a gente não sabe mais o que fazer, e, obviamente, quando sai para a rua, porque nunca sai ou sai pouco, late para tudo que é cão. As pessoas que deixam chegar a esse mesmo estágio aqui com todos esses problemas ou alguns desses problemas, eu tenho certeza absoluta que daqui a dois, três meses já estão em um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook falando, eu não aguento mais, o que que eu faço? Estou doando, pois não me adaptei, estou doando porque eu vou para um apartamento, ou seja, uma série de desculpas, enquanto tudo o que o cachorro queria era tempo. Prestem bem atenção, tempo, o cachorro quer o tempo de vocês com eles. Vejam todos esses problemas aqui, como ele muda quando a gente simplesmente aumenta o número de passeios, aumenta o tempo dos passeios, muda, volta a socializar, ou seja, você está caminhando na rua e o seu cachorro vê outro cão, você atravessa a rua? Não, deixe o cachorro chegar perto, se você vê que ele vai rosnar ou que ele vai ter algum sintoma de agressividade, segura na coleira, corrige, técnica do não, o tempo todo, mas não deixe o seu cachorro ficar sem socializar. Quando o cachorro vai lá, um cheirando a bundinha do outro, isso é fundamental para ele, isso é bom, isso é a forma dele socializar com outros cães. Não atravesse a rua porque na outra rua tem um cachorro que não tem um comportamento bom e que late para todos os cães através do portão. Não faça isso. Passe com o seu cachorro, corrija o seu cachorro, ensine ele, mostre para ele o que pode e o que não pode. Vejam como todos aqueles problemas, boa parte deles, já diminuem aqui. Por que eu coloquei destruição de objetos? Porque sim, mesmo sendo atividades moderadas, o Beagle, por ser um cão com o faro apurado, ele pode buscar, através da curiosidade dele, do instinto dele, outras coisas para fazer. Agressividade, nesse caso, é quando ele tem pouca socialização. Ou seja, eu sou dono, é eu, eu não saio, eu vejo cães de vez em quando, quando eu ver eu vou querer brigar. É mais ou menos isso, tá gente? Não estou dizendo que isso é exato, pode acontecer. Desobediência também, ah, o passeio foi pouco, vim para casa agora, beleza, agora eu vou brincar com as minhas coisas, vou fazer o que eu quero, vou incomodar um aqui, vou fazer isso aqui. E a ansiedade, ou seja, estou louco que chegue o próximo passeio, eu tenho pouco tempo, ou seja, vai demorar o próximo passeio, quando for comer, eu vou querer pular no pote, porque eu estou ansioso, ou seja, vai contribuir para a ansiedade ainda, não tanto quanto a escala de baixa, mas pode contribuir também. E agora vejam de média para alta, como isso muda, gente. Quando eu digo alta, eu estou falando no mínimo isso. No meu caso, eu fazendo exatamente isso aqui, quando eu morava em um apartamento que não tinha sacada, ou seja, para o cachorro olhar para a rua, e era dentro de um condomínio, não tinha movimento, para ele olhar para a rua, ele precisava subir numa cadeira e olhar através da janela, e eu seguia exatamente isso aqui, eu tive uma mudança grande de comportamento do Benjamin. Então, brincadeiras. Por que o seu cachorro que tem que buscar a bolinha, que tem que trazer as coisas para você? Não. Vá você intimar o seu cachorro para brincar. Pega a bolinha, diz para ele buscar, pega o cabo de força, brinca, provoca ele um pouco, chame ele para a brincadeira, utilize o tempo, com certeza você vai surpreender ele. E quando ele for chamar você para brincar, faça bom uso desse tempo. Desliga o celular, deixe no canto, esqueça o computador, esqueça o telefone, dê atenção para ele. Ele vai estar com a atenção toda voltada para você. Por que você não faz o mesmo? E quanto aos passeios, gente? Vejam, uma hora e quinze, no mínimo, dois passeios por dia. Acorde cedo, faça exercícios, caminhadas, leve seu cachorro para algum espaço que tenha grama, leve seu cachorro em um espaço onde ele possa caminhar, onde ele possa lixar as unhas, que é quando o cachorro ele bate com as unhas na calçada, ele raspa as unhas, ajudando a lixar as unhas, que ele possa respirar um ar puro, que ele tenha contato com outros cães. Isso faz bem para você, isso faz bem para o seu cão. Com isso, gente, eu comecei a notar que a atenção do Benjamim mudou. Então, tiveram alguns comandos que eu utilizei para o adestramento, que o adestramento nada mais é que inserir comandos no cachorro para que ele entenda. Eu vi que o Benjamim prestava muito mais atenção. Ele tinha mais disposição. Essa disposição é o quê? É com atenção. Ou seja, ele parava realmente para tentar entender aquilo que eu queria que ele fizesse. Ele estava muito mais obediente, muito mais obediente. Eu sentia que ele era um cão muito mais próximo. Ou seja, aqui a gente tem que cuidar muito, porque essa fidelidade muitas vezes pode acabar com um possível ciúmes, principalmente se tem gente dentro de casa. Ou seja, a humanização nos trouxe isso. E isso pode virar um problema. Mas nesse caso da fidelidade, ele era um cão fiel. O Benjamim, ele nunca tentou morder, ele nunca tentou ser agressivo, ele sempre foi bom para negociar. Ou seja, ele entendeu um comando, eu falo para ele, se tu quiser isso, vai ter isso. Mas claro, com o tempo. E ele entendia. que satisfação. Eu vi um cachorro que dormia melhor, roncava mais, não que o ronco seja sinal disso, gente, não é isso, mas que relaxava melhor, que tinha uma rotina ativa. Porque com isso, quando a gente falar extremamente dessa parte alta, nós estamos falando de rotina. Aqui você começa a inserir uma rotina. Aqui você tem todos os ouvidos do seu cão diretamente para você. Então, se você seguir exatamente isso aqui, você vai conseguir ensinar todo o outro restante para o seu cachorro. Acreditem, isso dá muito certo. Vejam, na baixa, nós temos ruídos no relacionamento. Ninguém se entende, é estresse de um lado, é brincadeiras do outro, é tudo no momento errado, na hora errada. Na média, ainda geram algumas dúvidas. Ah, mas se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Se eu fizer aquilo, eu ganho isso. Ou então, peraí, mas eu estou com... Como eu vou dormir agora se eu estou com muita energia ainda? Ou seja, a gente ainda não satisfaz tudo aquilo que o cachorro precisa. E na alta, nós estamos aptos a começar uma rotina com os nossos cães. Pode parecer a coisa mais clichê do mundo, mas eu pergunto, quantos de vocês seguem no mínimo isso? No mínimo isso. são poucos. E se vocês começarem a fazer isso, o relacionamento e o comportamento do Beagle e de qualquer outro cachorro vai mudar e vai mudar para melhor. Vejam aqui um outro exemplo de espaço. Lembrem que eu mostrei para vocês aquele quadrado azul e que o cachorro cresceu e o quadrado ficou pequeno? Então, gente, se vocês socializam um pouco, se vocês brincam um pouco e se vocês têm pouco tempo de passeio, esse quadrado continua desse mesmo tamanho. Ele continua. Vocês vão ter um cachorro totalmente problemático. Mas, se vocês fazem os passeios, brincam, socializam, exatamente como eu mostrei para vocês, olha o que acontece com o quadrado, ele volta a ficar gigante. porque o ambiente, o território onde o cão está inserido é exatamente e exclusivamente o ambiente familiar de conforto, de lazer dele. Ele vai brincar? Vai, mas ele sabe que tem algo melhor porque ele está acostumado com uma rotina, uma rotina que incluem esses três pontos, passeios, brincadeiras e socialização. E com isso ele não vai se importar de ficar, por exemplo, oito horas sozinho ou se você vai ter que sair numa janta em alguma festa em algum compromisso voltar mais tarde a sua casa vai estar inteira você vai poder começar a deixar chinelo para tudo que é lado porque ele vai entender que talvez se ele fizer algo de errado ele pode não passear ou pode mudar o comportamento ou pode mudar a brincadeira então ele vai ficar mais inteligente e vai ter mais atenção ele vai saber o que é certo e o que é errado por quê? Porque ele está gastando energia ele está socializando e isso é fundamental vocês precisam fazer com que o espaço ou seja esse quadrado azul que representa a casa de vocês seja sempre maior que o cachorro e nunca que o cachorro seja maior que o espaço onde ele está inserido porque isso vai trazer no caso dele não ter passeio não ter brincadeiras vai trazer desobediência estresse doença teimosia destruição falta de atenção agressividade ansiedade mas se ele tiver tudo isso vocês vão ver obediência satisfação facilidade dele entender inteligência negociação lembrem as técnicas do petisco de como adestrar todo esse tipo de coisa aqui vocês vão ver isso funcionando muito melhor o cachorro vai ter uma resposta melhor para vocês sobretudo a atenção dele vai ser exclusivamente do líder e claro vocês estão começando a estabelecer uma rotina socialização brincadeiras e passeios gente é a base para tudo vocês não vão ter 100% de assertividade num bom adestramento ou em qualquer outra coisa que vocês querem ensinar para os cães de vocês se vocês não contribuírem para a energia desses cães então pense nesses três pontos são fundamentais para o comportamento do bígol seu bígol fará o possível para entender o que você quer faça da maneira certa faça da maneira correta independente se é filhote se é adulto ou se o cão é sênior nunca é tarde demais para começar a ensinar para começar a elaborar uma rotina estipular uma rotina de passeios e claro melhorar o relacionamento entre você e o seu cão então por favor sigam essas dicas que eu tenho certeza absoluta que o comportamento e o relacionamento de vocês com os seus orelhudos vão melhorar muito eu fiz isso comprovo e digo que dá muito certo se você já faz isso se você vai começar a aplicar esse método já vai comentando aqui embaixo e aguarde a próxima aula na qual a gente vai falar sobre os passeios e as formas e fases do passeio do bígol já vai deixando o like se não é inscrito se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui para todos aqueles seus amigos que tem problema de relacionamento com os cães eu tenho certeza absoluta que eles vão fazer um bom uso disso tudo eu vou ficando por aqui beijo no coração de todo mundo e até mais com os cães